O governo avalia que todas as reivindicações dos caminhoneiros foram atendidas nas negociações que se estenderam durante toda a semana passada e na edição das três medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional. As negociações com os caminhoneiros terminaram e o governo espera agora que eles retomem ao trabalho para garantir o abastecimento de forma gradativa. Nós estamos naturalmente esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje e amanhã para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional explicou que em alguns estados a situação já está praticamente normalizada. Ele falou ainda quais áreas vão merecer a atenção especial do governo e fez um balanço de alguns serviços já retomados. Nós já abastecemos os aeroportos mais importantes do país, aqueles que são fundamentais e hubs. As próprias companhias aéreas adotaram medidas administrativas e logísticas muito inteligentes que resolveram alguns problemas. Já normalizamos os abastecimentos, como eu já falei, para as termoelétricas mais importantes ou mais críticas, Rondônia e Roraima. O governo também negocia para evitar a greve anunciada pelos trabalhadores da Petrobras. A Petrobras está cuidando de ver se consegue, no diálogo, no processo de negociação responsável, fazer com que não aconteça essa greve num momento que é profundamente delicado, em decorrência das outras circunstâncias que nós estamos convivendo, no que tange aos derivados de petróleo, a necessidade da gasolina, do óleo diesel. Obrigado.